Hello, my friends! How are you? Welcome to another English class! Olá, meus amigos! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês, uma aula de gramática muito importante, onde nós falaremos sobre os quantity determiners, que são os nossos determinantes de quantidade. É quando nós queremos, então, expressar uma certa quantidade sem especificar. Por exemplo, quando nós falamos a maioria, alguns, poucos. Então, hoje, nós aprenderemos a fazer isso, a expressar, então, quantidades que não são perfeitamente determinadas, que são, então, aproximadas. Vamos juntos, então? Para nós começarmos a falar aqui sobre os quantity determiners, vamos entender quando é que nós utilizamos, então, um determinante de quantidade. Acompanhem comigo a leitura dessa frase. Percebam aqui que essa frase é uma frase estatística, bastante precisa. Olha só. Então, vejam, essa seria, por exemplo, uma frase que você poderia encontrar num jornal que traz uma certa informação estatística. Então, vamos ler juntos de novo, então, tentando entender o que é que está escrito. Olha lá. Only apenas 35,6%, 35,6% of the children, das crianças, of the children, up to three years of age. Então, até, up to, até three years of age. Três anos de idade. Attended school, frequentaram a escola, compareceram à escola, or daycare. Pessoal, daycare é aquele que seria um cuidado diário, aquilo que cuida da criança por um dia, que em português nós dizemos creche, ok? Or daycare in Brazil, in 2019, no Brasil, em 2019. Então, apenas 35,6% das crianças até três anos de idade frequentaram escola ou creche no Brasil em 2019. Bom, aqui, ótimo, nós sabemos o número preciso, mas normalmente, numa conversa, nós não vamos saber exatamente qual é a estatística. Mas, às vezes, a gente pode ter uma ideia se nós estamos falando da maioria, de muitos, de poucos. E é aí que entram, então, os nossos quantity determiners. Olha como é que nós poderíamos reescrever essa frase aqui, substituindo aquela porcentagem justamente por um determinante de quantidade. Olha como poderia ficar, então. Few children up to three years of age, poucas crianças até três anos de idade, attended school or daycare in Brazil in 2019, frequentaram a escola ou creche no Brasil em 2019. Vejam, agora eu não especifiquei mais a quantidade. Eu dei uma aproximação, né? Um número, uma quantidade aproximada. Na interpretação que eu fiz, eu entendi que 35,6% das crianças é um número baixo, não é isso? Inclusive, o próprio texto ali, ele fala only, né? Apenas. Justamente porque nós podemos imaginar que o ideal seria que muito mais crianças frequentassem a escola. Então, vejam, quando nós falamos aqui dos quantity determiners, muitas vezes nós teremos que ver qual é a interpretação que nós damos para um número. Eu vou trazer aqui para vocês alguns números aproximados somente para ajudarmos a entender eles, né? Os determinantes de quantidade. Mas, na verdade, pessoal, tudo vai depender da interpretação que nós fizermos. O que é muito e o que é pouco pode variar bastante, tá certo? Então, às vezes, 35,6% das crianças até três anos frequentarem escola ou creche, nós entendemos que é pouco. Agora, talvez, 35,6% de um outro acontecimento pode não ser pouco, pode ser muito. Se nós dissessemos, por exemplo, que 35,6% dos casamentos acabam no primeiro ano, eu acho que é um número muito grande. Então, veja, o mesmo número, ele teria, claro, uma interpretação diferente e nós utilizaríamos um outro determinante de quantidade. Poderíamos dizer, por exemplo, que muitos casamentos acabam no primeiro ano, né? Depois do primeiro ano ainda de casamento, tá joia? Então, vejam, tudo vai depender da interpretação que nós dermos, certo? Bom, vamos então ver e conhecer quais são os nossos quantity determiners. Acompanhem comigo. Vejam que nós temos uma seta crescente. Vamos começar, então, lá de baixo e aí nós vamos subindo. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, no one. No one, a gente poderia substituir ou traduzir por ninguém, ok? Zero. No one, nenhuma pessoa, ninguém. Depois, few, como foi o que nós utilizamos ali no nosso exemplo, que significa poucos. Depois, not many, não muitos, que também, claro, tem essa ideia de poucos. E olha só, eu deixei aqui destacado o a few. A few, pessoal, seriam uns poucos. Qual a diferença entre few e a few? Nós já falamos um pouquinho sobre isso lá no básico 1, não é mesmo? Então, vocês sabem que quando eu uso o few, eu dou uma ideia mais negativa. Entendo que poucas crianças, por exemplo, frequentaram a escola. Já o a few, seriam uns poucos ao pé da letra, ele tem uma ideia mais positiva. Eu diria, então, nesse caso, uma tradução mais próxima de alguns, que seria, efetivamente, ali o nosso some, ok? Some, então, alguns. Depois, a lot of, muitos. E que a gente pode, para saber como utilizar o a lot of, fazer a seguinte tradução. Um monte de. Um monte de. A lot of. Então, em alguns casos, nós vamos ter que utilizar essa preposição of aqui no final. Em outros casos, não. Por exemplo, eu te amo um monte. I love you a lot. Vejam que não tem o of, tá vendo? E é claro que a gente poderia também traduzir por eu te amo muito. Mas, então, vejam. Se eu dissesse agora. Um monte de gente veio. A lot of people came. A lot of people came. Um monte de. Gente veio, né? A lot of people came. Tranquilos? Então, vejam. A ideia aqui sempre é a gente utilizar o a lot of, essa tradução, um monte de, para nos ajudar a saber quando é que nós temos que utilizar a expressão completa com a preposição of no final e quando é que nós não precisaremos e nem poderemos colocá-la na frase, tá joia? Em seguida, a gente tem o many, que vocês já estão acostumados, é o nosso muitos, o most, que seria a maioria, o nearly all, quase todos e, finalmente, all, todos, tá joia? Então, olha só. Eu trouxe para vocês aqui para ajudar, mas pode ser que não ajude alguns de vocês, tá joia? Então, vejam. Todos esses números, essas porcentagens que eu trouxe, elas são para ajudar. Uma ideia. Como nós falamos lá no começo, nós não vamos levar esses números aqui ao pé da letra, tá joia? Eles têm mais uma relação interna entre eles, saber qual que é mais e qual que é menos, do que efetivamente para um caso concreto, porque como nós vimos num caso concreto, uma determinada porcentagem, ela pode ter diferentes interpretações, tá joia? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, começando lá de baixo de novo, olha, o no one, que seria o ninguém, é 0%. Daí, realmente, fica bem próximo disso, é ninguém mesmo, no one. Daí, olha só, vejam que feel e not many, eles têm uma porcentagem parecida associada a eles. E isso nós podemos, sim, levar em consideração. Realmente, quase sempre, quando eu utilizo feel, eu também posso utilizar o not many. Eles têm essa mesma ideia de poucos ou não muitos. Já o a feel, embora tenha a mesma porcentagem do feel e do not many aqui, ele terá uma ideia mais próxima do sum, ok? Do sum aqui, que seriam alguns. Uma ideia um pouco mais positiva do que o feel e do que o not many. Depois, a gente tem o a lot of, né? Um monte de ou muitos, que tem uma porcentagem ali entre 35 e 80. É claro que essa porcentagem não quer dizer nada, mas nós podemos, então, internamente, sim, relacionar aqui o a lot of com o many. Se eles têm a porcentagem igual, isso significa que eles podem ser substituíveis, né? A gente pode utilizar tanto um quanto o outro, tá joia? O most, pessoal, ele já dá uma ideia sempre o quê? De mais de 50%, a maioria, né? Então, não tem como a gente sempre substituir, por exemplo, o many por most, porque muitos podem não ser mais da metade e o most tem que ser mais da metade, já que significa a maioria. Finalmente, a gente tem o nearly all, quase todos, então vejam que agora a nossa porcentagem já se aproxima do 100%, né? Essa que eu trouxe para vocês aqui entre 80% e 99%, também só uma estimativa, né? Não é necessário que efetivamente seja isso. E, finalmente, o all 100%, ok? 100%, 100% são efetivamente todos. Bom, e como é que a gente encaixa agora os nossos quantity determiners numa frase? A gente vai sempre utilizar um determinante desses aqui que eu trouxe para vocês, mais um substantivo no plural, a plural noun, ok? Então, nós vamos sempre utilizar com um substantivo no plural. Qual é a exceção? A exceção é justamente o no. Perceberam que o no, depois dele, eu já trouxe aqui o one, no one, que está no singular, claro. Porque como é 0%, daí não vai ser no plural, tá joia? Então, no one, que também pode ser nobody, ok? Nobody, ninguém, a mesma coisa que no one. Nós podemos utilizá-los, tanto faz, né? Um pode sempre substituir o outro. E agora, o que mais nós podemos falar aqui sobre o no? Quando nós não usamos o no junto com o one e nem no nobody, aí ele cai na regra geral. Se nós fôssemos utilizar aqui um outro substantivo, por exemplo, nenhuma pessoa, nenhuma criança, nós vamos utilizar também o no mais um substantivo no plural. Então, por exemplo, a gente falaria no man, nenhum homem, no women, nenhuma mulher, no dogs, nenhum cachorro. Então, tudo no plural, tá vendo? Olha só, man ali, escrito com a letra i, né? Com a letra e, porque está no plural. Women, a mesma coisa, está escrito com a letra e, porque está no plural, não é isso? Então, lembrar aqui desses plurais que são, às vezes, um pouquinho diferentes para nós, tá joia? Bom, continuando então aqui, pessoal, a gente ainda pode dizer que, além do nearly all, a gente pode utilizar também com o mesmo sentido almost all. Almost all, também a mesma ideia de quase todos, tá legal? Bom, pessoal, o que nós tínhamos de gramática na aula de hoje é isso aqui, tá? Não é pouca coisa, claro, para a gente memorizar, para a gente praticar, mas, como eu sempre digo para vocês, mais importante do que memorizar é nós praticarmos. O que eu quero, então, que vocês tirem aqui dessa aula? Em primeiro lugar, que vocês se lembrem que a gente utiliza os nossos determinantes de quantidade, esses aqui que eu trouxe para vocês, sempre com substantivos no plural, tá joia? Só cuidado ali com o no one, que é um pouquinho diferente. Fora isso, todos os outros, a gente vai sempre utilizar com substantivos no plural. E aí, como vocês viram aqui, não tem como a gente passar uma certeza de qual é o determinante correto para vocês substituírem uma certa porcentagem, um certo número, porque vai depender da interpretação, tá joia? Então, vamos praticar um pouco, que isso vai ficar bem mais claro. Olhem só. Então, examples. Seven planets in the solar system aren't inhabited. Seven planets, sete planetas, in the solar system, no sistema solar, aren't inhabited. Não são habitados, ok? Então, cuidado aqui. Inhabited, embora tenha esse in na frente que pareça ser negativo, significa habitado, ok? Então, sete planetas do sistema solar não são habitados. Vamos contar quantos planetas o sistema solar tem? Então, a gente está vendo ali, olha só. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight planets, ok? Então, de oito planetas, seven aren't inhabited. Então, de oito, sete não são habitados. Bom, então, perceberam que sete aqui são quase todos, não é mesmo? São muitos, a maioria. Bom, antes, então, de nós virmos qual seria o determinante que nós poderíamos utilizar aqui para substituir o seven, vamos, então, ver se vocês conhecem o nome dos nossos planetas em inglês. Então, a gente tem o nosso primeiro planeta ali, que é Mercury, Mercury. O segundo planeta, Venus, Venus. E o planeta Terra, pessoal? Vocês sabem o nome do planeta Terra em inglês? Planet Earth, planet Earth. Depois, nós temos Mars, Marte, Jupiter, Júpiter, Saturn, Saturno, Uranus, Urano, and Neptune, Netuno, ok? Então, estão aqui os nossos eight planets atualmente, já que Pluto, Plutão, Pluto, ele não é mais considerado um planeta pela comunidade científica, não é mesmo? Só uma curiosidade aqui para vocês e também para nós praticarmos alguns nomes aqui de planetas também em inglês. Joia! Então, vamos lá. Como é que nós vamos agora substituir o seven aqui por um determinante de quantidade? Nós vamos dizer que quase todos os planetas no Sistema Solar não são habitados, não é isso? Então, a gente vai escolher ali, olha só, ou o nearly all, quase todos, ou o most, a maioria, ok? Porque realmente são quase todos ali, a grande maioria, não é isso? Então, vamos dizer ali, por exemplo, most planets in the solar system aren't inhabited. A maioria dos planetas no Sistema Solar não são habitados. Ou então, nearly all planets in the solar system aren't inhabited. Quase todos os planetas no Sistema Solar não são habitados, tá joia? Então, veja, o que é importante a gente ver? Perceberam que depois do most, nós temos sim um plural noun, não é isso? Um substantivo no plural, que é planets. A mesma coisa ali depois do nearly all. Depois do nearly all, nós temos também o planets. Então, determinante mais substantivo no plural, joia. Vamos ver mais um agora? Vamos inverter aqui a nossa estatística, olha. Only one planet in the solar system is inhabited. Only one planet in the solar system is inhabited. Apenas um planeta no Sistema Solar é habitado a nossa Terra. Our planet Earth, ok? Então, vamos lá. Se é apenas um planeta, o que a gente poderia utilizar aqui? A gente pode utilizar o not many, não muitos, ou few, poucos, não é isso? Então, uma ideia negativa de poucos. Então, não é recomendado a gente utilizar aqui a few. A few daria, poderia até ser apenas um. A porcentagem pode até ser a mesma, mas se nós quiséssemos passar uma ideia positiva, nós já vamos praticar isso melhor. Então, aqui a gente vai poder dizer, por exemplo, Few planets in the solar system are inhabited. Few planets, poucos planetas, in the solar system are inhabited, são habitados. Ou então, not many planets in the solar system are inhabited. Não muitos planetas no Sistema Solar são habitados, tranquilos? Então, vamos continuar vendo alguns exemplos aqui para a gente fixar bem isso. Olha só. In 2017, em 2017, 44% of marriages ended in divorce. Bom, pessoal, 44%, será que é muito, será que é pouco? Qual a opinião de vocês? Perceberam como a opinião aqui, ela vai fazer diferença? Na minha opinião, 44% é muito. Eu não sei a opinião de vocês, mas pensaram que 44%, quase metade dos casamentos terminaram em divórcio. Eu utilizaria, por exemplo, many ou a lot of. Many ou a lot of. Viram só, então, que tudo depende um pouco da nossa interpretação. Então, 44% acabou ficando dentro aqui desses números que eu trouxe para vocês, né? 35% to 80%, né? Between 35% and 80%, entre 35% e 80%. Então, vamos utilizá-los ali. Como é que a gente faz isso mesmo? Olha só. In 2017, many marriages ended in divorce. Muitos casamentos terminaram em divórcio. E nós temos aqui, depois do nosso determinante, nós temos um substantivo no plural? Yes, we do. Qual que é? Marriages. Marriages são os casamentos, substantivo no plural. Ou então, se preferirem, in 2017, a lot of marriages ended in divorce. Muitos casamentos, um monte de casamentos terminaram em divórcio. A lot of marriages ended in divorce. Now, Arthur has three good friends. Arthur has three good friends. O Arthur tem três bons amigos. Pessoal, e aí? Três é muito ou é pouco? Aqui, eu entendo que nós estamos vendo isso de um lado positivo, não é mesmo? Mesmo que três não sejam muitos, nós podemos dizer que ele tem alguns. Uns poucos bons amigos, mas no sentido positivo. Quando a gente tem esse sentido positivo, o ideal é a gente utilizar o some ou então o a few. A few uns poucos ou alguns, tá joia? Porque nós temos aqui uma ideia positiva. Então, vamos dizer aqui, Arthur has a few good friends. Ele tem uns poucos bons amigos, alguns bons amigos. Uma ideia positiva. Ou então, Arthur has some good friends. O Arthur tem alguns bons amigos, tá joia? Então, nós poderíamos utilizar os dois aqui com sentido muito parecido, praticamente igual. E agora, olha só, vamos mudar. Veja que ele já mudou até a expressão dele. Olha o que eu escrevi agora. Arthur has only three friends. Arthur has only three friends. Então, o número não mudou. Continua three. O Arthur tem apenas três amigos. Bom, agora nós estamos dando o quê? Nós estamos dando uma interpretação negativa para esse número aí. E aí, a gente já não usa mais o some, a gente já não usa mais o a few. A gente vai utilizar o not many ou o few, que dão essa ideia de poucos ou não muitos, tá joia? Então, aqui sim nós falaremos Arthur has few friends. Arthur has few friends. Ou então, Arthur does not have many friends. O Arthur não tem muitos amigos. Estão vendo aqui o uso do not many, quando nós temos aqui um verbo, né? Como o have, que precisa do auxiliar, aí a gente precisa dar uma mexidinha aqui na frase, não é isso? Arthur does not have many friends. A gente viu isso lá no simple present, não é isso? Então, o Arthur não tem muitos amigos. Does not have, doesn't have many friends. Tranquilos? Now, 97,8% of the people in Brazil have access to electricity. 97,8% das pessoas no Brasil têm acesso à eletricidade. Pessoal, 97,8% é quase todo mundo, né? Embora a gente até devesse ver de modo negativo essa estatística, porque já todos deveriam ter acesso, mas é quase todo mundo. Então, o ideal aqui seria a gente utilizar o nearly all, ou então o most, né? A maioria. A gente vai dizer, então, most people in Brazil have access to electricity. Most people in Brazil have access to electricity. Então, percebam, pessoal, que a gente não utilizou o of the people, tá joia? Não precisa. Até poderia no caso do most, mas por enquanto, para a gente ir aos poucos, né? Sempre esse aprendizado contínuo, gradual, depois do most, nós vamos utilizar, nesse caso, um substantivo no plural, people, tá joia? Ou então, se preferirem, nearly all people in Brazil have access to electricity. Nearly all people in Brazil have access to electricity. Então, a maioria, né? Quase todas as pessoas no Brasil têm acesso à eletricidade, tá joia, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre determinantes de quantidade. Claro que nós vamos praticar muito isso ainda. O importante é vocês se familiarizarem com esse vocabulário e também com o uso dele. Um forte abraço a todos. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então, acessem o nosso site, cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso. E aí, pessoal. E aí, pessoal.